Olá pra você de Nanuque, toda a região começa agora mais uma edição do Jornal do Vale. Hoje nós vamos mostrar a ação do Outubro Dourado, mês do idoso, que chegou até o bairro Vila Esperança. Como foi o Outubro em Jornada, realizada aqui em Nanuque, o cantor da banda Tarraxinha foi preso por agredir a esposa e ainda maratonista de 81 anos fez o percurso aí correndo, de Serra do Zé Mores até Nanuque. O informe de ocorrências da Polícia Civil aqui da cidade. O Jornal do Vale de hoje começa agora. Quando você vem a CDT, profissionais qualificados estão à sua disposição. O Centro Diagnóstico e Terapêutica oferece uma equipe humanizada e comprometida. Há quase 40 anos, a CDT vem se especializando e hoje conta com equipamentos de última geração, raio-x digital e os melhores aparelhos de ultrassom. Os profissionais da CDT são referência em suas especialidades. Aqui na CDT você encontra as seguintes especialidades. Geriatria, pediatria, psiquiatria, angiologia, ginecologia, obstetrícia, medicina do trabalho, endocrinologia, ortopedia, traumatologia, clínica geral, nutrição, ultrassonografia, raio-x. A CDT conta com a doutora Ana Gabriela Dentista, que faz os procedimentos de harmonização facial, toxina butolínica, preenchimento com ácido hialurônico, bioestimuladores de colágeno, píligo e químico, microagulhamento, fios de PDO. Aqui na CDT é uma família para cuidar da sua. A CDT fica na rua São João del Rei, dois dois nove. O telefone WhatsApp é três três nove nove um cinco oito sete zero dois meia. Nesta segunda-feira, Mega Feirão de Móveis Estofados e Colchões da Móveis Simonete. Preços imbatíveis. É a oportunidade de renovar a sua casa economizando muito. No Mega Feirão de Móveis Colchões Estofados da Móveis Simonete. É nesta segunda-feira. Não perca por nada. É Feirão de Móveis Estofados e Colchões da Móveis Simonete. Lojão do Caruaru. São diversos produtos. A sua loja de preço único, vinte reais, na Avenida Santos Dumont, em Nanuque. Cristal Vidraçaria. Situado na Avenida Santos Dumont, número quatrocentos e setenta, no centro de Nanuque. Ou fale conosco também através do nosso WhatsApp. Nove nove um nove oito zero dois trinta e nove. Vem aí! Semanalmente, iremos receber personalidades jurídicas. Advogados, procuradores, promotores, delegados, juízes. É o mundo jurídico. E vem com a Janis Maira, vem ser feliz. Comprar na Simonete tudo o que sempre quis. Pra você eu vou parcelar. Aqui tem o carnezinho, muito fácil de aprovar. Se você precisa de crédito financeiro, tá fácil resolver. É só dar um pulinho aqui na Dinheiro Fácil. A Dinheiro Fácil encontra pra você a menor taxa e está há quase vinte anos no mercado. Por isso, você pode confiar. A Dinheiro Fácil traz uma grande novidade. Se você não recebe o décimo terceiro salário, tem amparo assistencial ao idoso e ao deficiente, pode sim fazer o seu consignado. Não passe aperto, passe na Dinheiro Fácil. Na Praça Teoflotone, 228 no centro, em frente à rodoviária. Casa do Fazendeiro. Aqui você encontra a maior variedade em rações para cães, gatos, aves e pássaros. Aqui você também encontra uma linha completa de pastagens e produtos veterinários para animais de pequenos e grande porte. Música A gente abre o Jornal do Vale de hoje mostrando que Nanuque recebeu o Outubro em Jornada. O evento foi organizado aqui na cidade pelo 12º Conselho Regional Espírita e reuniu as quatro casas espíritas da região. O Outubro em Jornada foi realizado na noite desta terça-feira em Nanuque. O tema foi Nossa Ação Positiva no Mundo. O evento reuniu quatro centros espíritas da região. A organização ficou por conta do 12º Conselho Regional Espírita. Nós estamos aqui trazendo um dos expoentes do movimento espírita brasileiro, o professor José Raul Teixeira, que mantém uma obra social grande no Niterói e Rio de Janeiro. Para que vocês tenham ideia, nós podemos dizer que no Brasil tinha Chico Xavier, Divaldo Franco e José Raul. Chico Xavier voltou para a pátria espiritual. Hoje, Divaldo Franco e Raul Teixeira. E Raul está aqui hoje, vem com o intuito de, diante desses momentos de dificuldade, desafio pós-pandemia, colocar os nossos companheiros para refletir acerca da imortalidade da vida, acerca da realidade que nós precisamos nos unir, independente de proselitismo religioso, para vencer questões básicas, como o suicídio, como o aborto, que volta a ser discutido na sociedade, e para poder trazer uma ligação, uma lembrança aos nossos confrades da região de Nanu, que sul da Bahia, Espírito Santo, a respeito daquilo que o Mestre Jesus ensinou. Dentro da programação, houve a participação dos escritores Raul Teixeira e Rosilene Guimarães. Antes da palestra, os leitores tiveram a oportunidade de conhecerem e também adquirirem as obras dos escritores. Toda a renda que é arrecadada com a venda é destinada a trabalhos sociais do Remanso Fraterno, instituição espírita que assiste famílias carentes. Para o presidente do Grupo Espírita Bezerra de Menezes, o momento é muito importante para a região. A grande expectativa de a gente ter um orador da magnitude, do Raul Teixeira, para a nossa região, não só para a cidade, que vem carregada de luz, vem emanada de harmonia para toda a nossa região. O Raul Teixeira é um baluarte na oratória espírita, na divulgação da doutrina espírita. Nós estamos imensamente felizes de ter essa oportunidade, de Nanuque ser agraciada com a vinda dele, que não é fácil. E essa é uma iniciativa do Conselho Regional Espírita de Tioflotone, e que abraçou aqui os quatro grupos espíritas da cidade. Nós temos três aqui em Nanuque, é o Antônio de Pádua, o Grupo Espírita Bezerra de Menezes, e o Grupo Espírita Joana de Anjos, e mais o Grupo Espírita de Sérgio Amores, Allan Kardec. E sou com grande alegria que a gente teve essa oportunidade e abraçamos. Para a comunidade espírita e para a comunidade em geral, porque está trazendo luz. Com certeza, depois que a gente assiste uma palestra dessa, a gente vai sair daqui muito melhor do que aqui nós chegamos. O auditório ficou lotado para acompanhar as palestras. Quem veio falou da importância do evento. Realmente o movimento espírita em Nanuque só tem a ganhar com essas palestras e com esse movimento que hoje é feito aqui. Está de parabéns as duas casas espíritas de Nanuque, e assim como toda a comunidade espírita da nossa região. Quem quiser conhecer um pouco mais da doutrina espírita, é só procurar uma casa espírita da cidade. Então, todas as casas espíritas têm reuniões públicas. Cada dia independente, são os dias independentes da semana, que a gente deve procurar, quem estiver interessado em estudar o espiritismo. Essa é a grande oportunidade. Frequentar a casa espírita é mais do que ir à casa espírita. É deixar o espiritismo nascer aí dentro de você. É o ensinamento de Jesus. É o cristianismo redivivo. Então, nós convidamos a todos que possam conhecer a casa espírita. Não só a comunicabilidade com os espíritos. Lá a gente discute, sim, e aprende os ensinamentos de Jesus. Veja agora as manchetes que são destaque nos principais jornais do país. Jornal Estado de Minas, guerra em Israel. Grupo de mineiros desembarque em Confins, na Grande BH. Caravana religiosa que estava em Israel para uma viagem turística, chegou no aeroporto internacional de Confins, na Grande BH, nesta tarde. Jornal Hoje em Dia, sexto alvo da lista dos criminosos mais procurados de Minas, é encontrado. Metade dos procurados já foram localizados. Jornal Folha Vitória. Após morte, outro detento é brutalmente agredido no complexo de Viana. Além das agressões, o interno, que não teve o nome divulgado, teria sido esfaqueado com objetos cortantes. Ele ainda está internado e o quadro de saúde é estável. Jornal Tribuna da Bahia. Mais um avião com brasileiros repatriados de Israel, chega ao Brasil. A aeronave pousou no Rio de Janeiro com 214 pessoas. Jornal Globo. Armadilha de Gaza. Invasão por terra. Pode ser tiro no pé. Para Israel e ameaça o Oriente Médio. Conflito chega ao sexto dia com gabinete de guerra em Tel Aviv e crise humanitária palestina. Confira agora como está cotado o dólar para o dia de hoje. O dólar comercial está sendo cotado hoje a R$ 5,04. O dólar turismo, R$ 5,25. O euro, R$ 5,35. O bitcoin, R$ 136.125,04. E no próximo bloco tem o informe de ocorrências aqui da Delegacia Regional de Nanuque. E ainda a ação do outubro dourado, mês do idoso, chega até o bairro Vila Esperança. Nós voltamos logo após o intervalo. Vem aí! Olá, saudações. Sou Paulo Fonseca, apresentador do programa The One. E agora eu venho aqui com uma novidade deliciosa para vocês. Isso mesmo, eu e Mama Brusqueta estaremos toda semana com vocês da cidade de Nanuque, em Minas Gerais, pela TV Três Fronteiras. É isso mesmo. Toda semana a gente tem um encontro muito especial. Mas muito, muito especial, levando cultura, entretenimento, muito humor e muitas entrevistas deliciosas em um dos programas mais queridos do Brasil, que é o programa The One, agora aí na cidade de Nanuque e toda a região pela TV Três Fronteiras. Quero agradecer também meu nome e nome da Mama Brusqueta, a toda a direção, a presidência da emissora TV Três Fronteiras, por somar no sucesso dessa emissora tão querida, com programas tão incríveis para nós todos em todo o Brasil. Espero vocês toda semana, programa The One, comigo, Paulo Fonseca e com a nossa amada Mama Brusqueta. A gente se vê! Olá, vocês não me conhecem, mas me chamo Paola Ferreira e sou a diretora administrativa da TV Três Fronteiras. Estamos trabalhando arduamente para garantir que tudo funcione perfeitamente para vocês, nossos telespectadores e parceiros. Sabemos que a TV é muito importante para a cidade de Nanuque e agora sim, temos profissionais que estão na nossa linha de frente para garantir a eficiência e qualidade. Estamos trabalhando para trazer a vocês uma tecnologia de ponta, que vai além das expectativas. Nosso jornalismo estará ao vivo, trazendo informações precisas para a população de Nanuque. Queremos te envolver em cada detalhe, desde a nova programação até os filmes mais emocionantes. Acreditamos que a televisão não é apenas uma tela, e sim uma conexão com o mundo ao nosso redor. Estamos animados por terem vocês como parte da nossa família de telespectadores. Junte-se a nós e descubra o que a nova TV Três Fronteiras tem a oferecer. Fique ligados, pois grandes surpresas estão por vir. A escola adventista tem 125 anos de experiência, uma história de educação e sucesso. A educação adventista oferece a educação básica nas etapas da educação infantil ao ensino fundamental 1. Temos também o integral, que funciona horário comercial. Nosso lema sempre é escola adventista, muito além do ensino. A educação adventista impacta a família, a sociedade e os pontos mais importantes do caráter do aluno, pois uma educação para a vida é sinônimo de qualidade. Vem fazer parte dessa família e construir uma história de futuro. Hashtag educação adventista, muito além do ensino. Nesta segunda-feira, Mega Feirão de Móveis Estofados e Colchões da Móveis Simonetti. Preços imbatíveis. É a oportunidade de renovar a sua casa economizando muito. No Mega Feirão de Móveis Colchões Estofados da Móveis Simonetti. É nesta segunda-feira. Não perca por nada. É Feirão de Móveis Estofados e Colchões da Móveis Simonetti. Dentro do que você mereceu. Chegou a hora de você comprar a sua moto zero quilômetro. Neste mês de setembro, a Moto Nanuki está com planos especiais através do financiamento Banco Honda. A CG 160 Titã com entrada de R$ 2.700,00. A BIR 125 com entrada de R$ 2.900,00. E a CG 160 Fan com entrada de R$ 2.500,00. Moto Nanuki. A sua concessionária Honda. O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Nanuki fica localizado na Avenida Belo Horizonte, 175, no centro da cidade. Venha nos fazer uma visita e conhecer todos os benefícios que ofertamos aos servidores filiados. Pois sozinhos somos fortes, mas juntos somos imbatíveis. Fortaleça o seu sindicato. Sindicalize. Fortaleça o seu sindicato. Que a Nanuki Telecom é o melhor provedor de internet você já sabe. Aqui os planos de internet são feitos sob medida para a sua necessidade. Planos de 35 a 300 mega. Nanuki Telecom. Aqui sua Netflix não trava. Seu jogo fica sem lag e sua experiência com ultra velocidade será de verdade. Experimente o novo. Nanuki Telecom. Internet como internet deve ser. E agora tem o informe de ocorrências da Delegacia Regional de Polícia Civil aqui de Nanuki. A 4ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Nanuki informa o cumprimento de alguns mandados de prisão de indivíduos que estavam foragidos e foram localizados pela polícia na cidade de Nanuki. O primeiro aconteceu nesse dia 8 de outubro, no último domingo, na rua Abaité, na esquina com Aimorés, no bairro Romildo Ruas, em que um homem de 30 anos foi preso, tendo em vista esse mandado de prisão expedido em desfavor dele. É uma pessoa que responde na justiça por alguns tipos de crime. Então ele foi preso, cumprido esse mandado de prisão, encaminhado ao presídio regional, onde ele fica agora à disposição do juiz que expediu esse mandado de prisão para ele. Um outro mandado de prisão que foi cumprido aqui na Delegacia de Plantão da cidade de Nanuki, aconteceu no dia 2 de outubro, na última semana, em que um forageiro da justiça, um homem também de 30 anos, natural de Belo Horizonte, foi preso na rua Itabirito, no bairro Cruzeiro, que é a região aqui do Campinho. Esse indivíduo estava na companhia de outros dois investigados também por trafo de drogas e outros tipos de crime e evadiram do local. Mas esse indivíduo foi então preso e cumprido esse mandado de prisão em desfavor dele e ele foi encaminhado ao presídio regional, onde também fica agora à disposição do juiz que expediu esse mandado de prisão. Um outro mandado de prisão foi cumprido aqui na Delegacia de Polícia Civil de Nanuki, na última terça-feira, em que um preso foi encontrado aí na rua Itajubá, no distrito de Vila Pereira. E trata-se de um homem de 63 anos com o mandado de prisão em aberto, foi então encaminhado ao presídio regional aqui de Nanuki, onde fica agora à disposição do juiz da comarca de Carlos Chagas. Uma outra situação trata-se de um mandado de busca e apreensão de um menor, um adolescente de 15 anos, que foi apreendido na rua Cajubi. Esse menor estava com esse mandado de busca e apreensão em aberto, foi localizado então apreendido. Trata-se de um indivíduo aí envolvido com a criminalidade na região e agora foi encaminhado ao sistema socioeducativo, onde fica aí à disposição também do juiz que expediu esse mandado de busca e apreensão desse menor. Na última sexta-feira, 6 de outubro, tivemos uma prisão em flagrante de um indivíduo na avenida Santos Dumont, aqui na cidade de Nanuki. Trata-se de um acidente de trânsito com vítima, em que um veículo veio a colidir com uma motocicleta. O condutor do veículo, ele estava sob o efeito de álcool, tendo em vista os sinais que ele apresentava no momento do acidente, e ele foi então preso e conduzido em flagrante para essa delegacia de polícia. O condutor da motocicleta teve aí algumas lesões, foi encaminhado ao pronto-socorro da cidade de Nanuki e esse condutor do veículo, que estava sob o efeito de álcool, ele foi autuado então em flagrante pelo crime do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, que trata aí de conduzir veículo sob o efeito de substância entorpecente ou álcool e também por prática de lesão corporal contra terceiros, tendo em vista aí que a vítima sofreu lesão corporal por causa desse acidente. Então, esse indivíduo que praticou esse tipo de crime ao conduzir o seu veículo, ele foi autuado em flagrante, porém foi arbitrada a fiança, ele pagou essa fiança, foi liberado, mas vai responder na justiça por esses crimes praticados, além aí das infrações administrativas e processo administrativo também, que pode acarretar a suspensão da sua CNH. A perícia criminal da 4ª Delegacia de Polícia Civil de Nanuki se deslocou até o posto Caladão para realizar os trabalhos e encontrou na boleia desse caminhão ou dessa carreta o corpo de um indivíduo de 63 anos que foi identificado e sabe-se que é natural da cidade de bom despacho. O veículo estava estacionado no pátio ali do posto Caladão já há alguns dias e quando se verificou estava esse corpo já em estado avançado de decomposição, tendo em vista de alguns dias aí do falecimento. A perícia criminal, então, fez todo o trabalho naquela localidade e liberou o corpo para o IML. Não se constatou, no primeiro momento, sinais de violência no corpo. Todavia, o corpo foi encaminhado ao IML em toflotone para a realização de alguns exames e, posteriormente, liberado aos familiares. E o veículo foi recolhido pelo proprietário da empresa. Temos também a cidade de Águas Formosas, a Delegacia de Polícia Civil em Águas Formosas, que agora está em novas instalações e também utiliza do plantão digital para realizar as ocorrências em períodos noturnos e em finais de semana e feriado. E tivemos também lavraturas de APFDs, ou seja, autos de prisão em flagrante de delito naquela região. Na última quinta-feira, 5 de outubro, um homem de 28 anos, ele foi preso lá pelo crime de tráfico de drogas. Ele foi preso em flagrante na rua Goiás, no bairro Mário Caires, na região da cidade de Águas Formosas. Ele estaria utilizando o próprio veículo para entregar ali substâncias entorpecentes. O veículo foi apreendido, levado para o pátio, credenciado, e foi encontrado uma porção de substâncias semelhante à maconha e diversos materiais que são utilizados para preparar e embalar as substâncias entorpecentes, que é típico do crime de tráfico de drogas. Então, esse indivíduo foi preso em flagrante, foi conduzido também ao presídio regional da cidade de Águas Formosas, onde fica também à disposição da justiça para responder pelo crime de tráfico de drogas. Um outro auto de prisão em flagrante foi lavado na cidade de Águas Formosas, ocorreu no dia 9, na última segunda-feira, no distrito de Água Quente, que pertence ao município de Águas Formosas, em que houve o registro de uma tentativa de homicídio. Trata-se, então, de uma vítima de 39 anos. O autor foi preso, que é um homem de 42 anos. E, segundo dados da ocorrência, a vítima teria sido agredida pelo autor, que teria utilizado o cabo desse machado para desferir golpes na cabeça dessa vítima, que foi hospitalizada com bastante ferimentos na cabeça. Esse autor foi preso e prestou depoimento na delegacia de plantão em Águas Formosas e afirmou que teria usado, sim, o cabo do machado para poder desferir golpes na vítima. Esse machado também foi apreendido no local e esse indivíduo preso em flagrante foi encaminhado ao presídio regional da cidade de Águas Formosas, onde fica também a disposição da justiça. A ocorrência teria sido lavrada a princípio, como se tratando de lesão corporal. Porém, devido às circunstâncias do fato, após a oitiva do autor, após a oitiva das vítimas, um trabalho feito na delegacia de polícia, o delegado de polícia civil autuou, então, esse autor pela prática do crime de tentativa de homicídio, como sendo ele tendo a intenção de ceifar a vida da vítima. Foi encaminhado ao presídio regional e fica agora à disposição da justiça. Vamos agora ver mais cotações para o dia de hoje. Vamos ver como está cotado o preço de carnes e também de cereais. A rouba do boi gordo está sendo cotada hoje a R$ 306,50, o quilo do frango congelado R$ 7,26, o quilo do suíno vivo R$ 6,42, a saca de 60 quilos de café arábica R$ 770, de café conilon R$ 604, de milho R$ 60,34. O outubro dourado, o mês do idoso, chegou até o bairro Vila Esperança. Veja agora como foi a ação. Desta vez, os beneficiados foram os idosos que são atendidos pelo serviço de convivência, de fortalecimento de vínculo do bairro Vila Esperança. A ação do outubro dourado, mês que é voltado para o bem-estar e também para a saúde dos idosos. No dia 1º de outubro, nós comemoramos o Dia Internacional e o Dia Nacional da Pessoa Idosa, comemorando esse ano, os 20 anos do Estatuto do Idoso. E estamos fazendo algumas ações nos centros de convivência dos bairros para abordar um pouco sobre esse assunto tão importante, que é a garantia de direito da pessoa idosa. Estamos hoje aqui no bairro Vila Esperança, abordando esse assunto, com muita alegria com os nossos idosos. Já estivemos no bairro da Reta, fizemos uma ação de abertura no centro de convivência da melhor idade, já fizemos também no bairro DR, então é com muita alegria durante todo o mês que nós estamos fazendo essa comemoração e vamos fazer o encerramento na última semana com uma caminhada e uma atração na Praça da Bíblia. Palestra, atividade física, música com a apresentação da Fila Harmônica 27 de Dezembro do CEAM e um café da manhã especial fizeram parte da programação. Essa ação já vem comemorando desde o primeiro dia de outubro, que é o dia que comemora o Dia Nacional da Pessoa Idosa. Então nós fizemos a abertura lá na melhor idade, um serviço de convivência lá, junto à assistência social e hoje nós estamos aqui na Vila Esperança promovendo essa ação, que eu julgo de muita importância para a nossa comunidade, que nós oferecemos os serviços para a pessoa idosa, para crianças, para mulheres e hoje nós estamos com essa ação, com essa participação aqui do nosso advogado Everton, trazendo uma orientação sobre o direito do idoso, tivemos a ginástica, temos aqui a Fila Harmônica, temos com a gente o nosso prefeito, a nossa secretária participando aqui com a gente e nós estamos proporcionando um café da manhã também para quem está aqui na praça. E nós, especialmente, a gente quer agradecer o Nozinho, que mora aqui na praça, que vem cuidando aqui na praça, aqui na comunidade, a gente fica muito feliz pela parceria e nós agradecemos, né? E estamos aqui quanto serviço de convivência e assistência social para a nossa comunidade de Vila Esperança. Então venha, participe com a gente, faça sua matrícula no serviço de convivência para que você possa participar das atividades e se sentir acolhido com assistência social. O prefeito de Nanuque, Gilson Coleta Barbosa, também participou do evento. O dia principal foi dia 1º de outubro, mas continua as comemorações. Hoje nós estamos aqui na praça aqui da Vila Esperança, do lado da igreja e da quadra. Nós estamos com outro movimento aqui, com os idosos, com exercício, com palestra, com música. E trazendo algo diferente para eles, agora vai ter o café da manhã. E eles merecem, e estamos juntos aí cada vez mais, a gestão e a assistência social perto das pessoas. E no próximo bloco nós vamos mostrar que o cantor da banda Tarraxinha foi preso por agredir a esposa e ainda maratonista de 81 anos, fez o percurso aí de Serra até aqui o município de Nanuque, correndo. Nós contamos tudo para vocês logo após o intervalo. Seu carro quebrou, precisa de revisão? Ou está com aquele barulhinho no motor e não sabe identificar qual é o problema? Aqui na RN Diesel podemos te ajudar. Temos profissionais honestos e capacitados para buscar melhores soluções com preços justos e dentro do prazo. Na RN Diesel, trabalhamos com as linhas flex, diesel de pequeno e médio porte. Troca de óleo, sistema de injeção, suspensão, freios, manutenção em geral no seu veículo. Trazendo sempre a melhor solução, com rapidez, qualidade, para melhor lhe atender. Venha nos fazer uma visita e faça seu orçamento aqui na RN Diesel. Situado na Avenida Sals Dumont, 847 Centro, Nanuque. Vem aí! Olá, telespectador de Nanuque Região. Meu nome é Ana Priscila Guerato, eu sou diretora financeira da TV Três Fronteiras e venho aqui hoje fazendo um convite especial a você que nos acompanha há 35 anos. Eu convido a você a conhecer a nova TV Três Fronteiras, digital. Nós estamos inteiramente empolgados em convidá-los a embarcar nessa nova jornada conosco. Com a TV digital, nós pretendemos levar o seu entretenimento a outro patamar. Imagine-se vocês mergulhando em um mundo de cores vibrantes, de imagens nítidas, de som de alta qualidade. E tudo isso no conforto do seu lar. Nós estamos realmente muito ansiosos para proporcionar momentos inesquecíveis de emoção e de diversão para você e para toda a sua família com a nova programação da TV Três Fronteiras. Além disso, queremos que você faça parte dessa nossa nova jornada. Queremos saber as suas opiniões, queremos saber as suas sugestões e queremos saber das suas histórias. Afinal de contas, são 35 anos registrando todos os momentos da cidade de Nanuque. Então, bem-vindo à nova era digital da TV Três Fronteiras. E convidamos a vocês, nossos telespectadores, a entrarem nessa grande aventura conosco. Na Copermista Cooperativa de Nanuque, você encontra produtos agropecuários, rações em geral e ainda milho, farelos de milho, de soja e de trigo. Encontra também botas, calças, camisas e o sal mineral Copersal para pronta entrega. E muito mais. Copermista, Rua Minas Novas, 33, no centro de Nanuque. Telefone 33 3621 4780. Copermista, Rua Minas Novas, 33, no centro de Nanuque. Semana do Cliente na Móveis Cândido. E aqui tem ofertas incríveis pra você. Relógio Cássio, 5 parcelinhas de R$ 21,98. Smart Wash por 10x de R$ 69,99. Kit Cozinha, 10x de R$ 49,99. Cozinha Modulada, 10x de R$ 159,99. Propeiro Verona, 10x de R$ 59,99. Air Fry, 3,5 litros, só 10x de R$ 32,99. Sanduicheira, 2x de R$ 49,95. Forninho elétrico, 10x de R$ 54,99. Refrigerador, 3,34 litros, 10x de R$ 289,99. Cooktop, 5 bocas, 10x de R$ 49,99. Painel Fox, 5x de R$ 39,98. Além de todas essas promoções, a Móveis Cândido está com uma super promoção. É o Professor Nota 10 e é muito fácil participar. Você que é professor, basta seguir as redes sociais da Móveis Cândido, indicar três pessoas que sejam da região onde tem as lojas Móveis Cândido. O pronto é só aguardar o sorteio que acontece no dia 31 de outubro. Você pode ganhar um relógio de até R$ 400,00. A Móveis Cândido fica na Avenida Santos Dumont, no coração de Nanuque. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou Edivaldo Toledo, sou apresentador do programa Conexões. Convido você que assiste o TV Três Fronteiras a saber mais sobre saúde, sobre assuntos relacionados à terceira idade de uma forma tranquila e leve como deve ser. Aguardo você aqui na TV Três Fronteiras. Até logo, tchau, tchau. Nesta segunda-feira, Mega Feirão de Móveis Estofados e Colchões da Móveis Simonete. Preços imbatíveis. É a oportunidade de renovar a sua casa economizando muito no Mega Feirão de Móveis Colchões Estofados da Móveis Simonete. É nesta segunda-feira. Não perca por nada. É Feirão de Móveis Estofados e Colchões da Móveis Simonete. O Laboratório Rivania Gane tem como missão contribuir com a promoção à saúde através da prevenção e o auxílio diagnóstico com ações sustentáveis e rigoroso controle da qualidade. Para esse controle da qualidade, seguimos a norma internacional, a ISO 9001-2015, uma certificação onde seguimos todo o controle de requisitos da gestão. Estes requisitos da gestão são implementados em todas as etapas, em todos os processos dentro do laboratório, através do esforço contínuo e conjunto de toda a equipe. Laboratório Rivania Gane. Aqui cuidamos de você. Esse é o nosso propósito. E o cantor da banda Tarraxinha foi preso por agredir a esposa. Quem traz os detalhes é a repórter Ellen Welten. A polícia militar foi acionada em uma residência da cidade de Teixeira de Freitas, na Bahia, bem aqui pertinho, para atender uma ocorrência onde Augusto Badaró Silva, de 31 anos, ele é vocalista da banda Tarraxinha, estava agredindo a esposa dele, de 25 anos. Segundo informações, ele deu socos e chutes nela, e a criança deles, o filho deles, de 4 anos, presenciou parte dessa agressão. Então, o Augusto, o vocalista da banda Tarraxinha, foi encaminhado à delegacia de polícia civil da cidade de Teixeira de Freitas. Volto com você, Dirã. Confira agora a previsão do tempo para Nanuque, região. Quinta-feira de sol com algumas nuvens. Não há previsão de chuva. Em Nanuque, mínima de 22, máxima de 38 graus. Em Carlos Chagas, mínima de 21, máxima de 38 graus. Em Serra dos Aimorés, mínima de 18, máxima de 30 graus. Música Vamos agora mostrar a história de um maratonista de 81 anos, que fez o percurso entre Serra dos Aimorés e Nanuque, correndo. O Sr. Hermínio tem 81 anos, 35 deles dedicados à corrida. O maratonista já participou de várias provas nacionais e também internacionais. Nascido em Serra dos Aimorés e atualmente morador da capital mineira, a história de vitória do atleta começou devido a um problema de saúde. Eu tinha problema de hipertensão. E aí eu fui ao médico e ele falou, me passou o remédio, né, tudo bem. Mas ele falou, melhor você caminhar também um pouco, viu. Caminhar, se der para correr, você corre também e tal. É, foi, aí me incentivou a correr. E eu comecei a correr, já tem mais de 30 anos, né, e até hoje não parei. Gostei, faço competições, ganhei uma corrida em Miami, nos Estados Unidos, né, na minha categoria, claro, né. E assim foi. E hoje ele vai cumprir um desafio, que é de correr os cerca de 15 quilômetros entre o município de Serra dos Aimorés e Nanuque. Para a largada, tem até um poema especial, escrito pelo Sr. Hermínio, que conta como tudo começou. Minha pressão ia até 20. Aí, agora minha pressão é 13, 13 por 8, 14 por 8, até 12, dependendo. Quando eu chego das corridas, sendo uma corrida bem longa, no outro dia ela está igual de criança, 12. Então o esporte fez bem, né. Fez bem, o esporte fez bem. Eu aconselho, eu aconselho muito a gente fazer isso. Tem que começar aos poucos, começa por aí. Boa vontade, né, e começar aos poucos. E não achar que ele é o tal. Para mim, procuro uma pessoa para orientá-lo, né, um médico da área ou não, e tal. E um cara que já está correndo, um atleta que já está lá correndo, que é o que aconteceu comigo. Eu procurei uma pessoa que já estava na área, né, aí foi me passando. Porque tem as passadas, tem o ritmo, tem o braço, isso tudo tem um jeito de ser, né. Então você tem que pegar isso tudo aí depois, que você tem que ir uns pouquinho. O máximo que a pessoa que não é ainda acostumada a correr, 10 minutos, tá bom. 10 minutos, se você começar com 10 minutos, você está indo bem. Você vai 5, olha lá onde é que você chegou, no portão verde, a igrejinha, você volta no seu portão de casa com 10 minutos. Você vai 5, mais 5 é igual a 10. Quando você igualar esses 10 aí, você muda um pouquinho mais para lá e vai fazendo isso. Concluindo, eu faço 1 hora e 15, mais 1 hora e 15. Eu chego lá em casa com 2 horas e meia. A Pampulha, eu moro em Belo Horizonte e lá tem a corrida da Pampulha, que é a dona da casa lá, né. Então, nós corremos a 23ª e eu corri as 20. Corri 20. Tem 20 medalhas original da Pampulha. Sempre participando, sempre subindo no pódio ali. Sempre subindo no pódio, subindo no pódio aqui no Brasil e também lá em Miami, lá nos Estados Unidos, na minha categoria. E sentir-se bem correr. Correr. É, concluindo. É saúde. Olha aqui, eu não tomo remédio. Eu não tomo remédio para expressão alta e mais outros detalhes aí. Eu nasci aqui no mês de maio de 42, aqui em Serra. E mudei de Serra para Nanuco, que fiquei 4 anos e agora estou com 50 anos em total fora daqui. Mas tenho saudade daqui. Sempre que puder, eu estou sempre por aqui. Mas demora um pouco, né. Mas agora eu vou vir até mais vezes. Eu fiquei sabendo que tem uma corrida muito boa aqui, aliás, em Nanuco, né. E eu vou vir na próxima, que essa agora não dá mais. Sair daqui é a Nanuco. Acho que é 14 ou 15 quilômetros, não sei. Porque aí eu treino duas horas e meia. Aqui eu vou gastar uma hora e 40, por aí. Isso aí. E nós vamos acompanhar isso agora. Sim, está combinado. Porque não é dizer que você vai pegar um deserto desse só, né. E pode acontecer, dar errado alguma coisa. Lógico, quem vai dizer que não? Então é bom que alguém acompanhe. Igual eu quero até já agradecer, né, a você, a presença da TV. Três fronteiras, não é isso? Isso. Obrigado já desde já pela gentileza. E olha, já tem mais de 30 anos que eu comecei a preocupar com a minha pressão alta e eu acima do peso. E eu, para não ficar obeso, eu fui lá no doutor consultar. Eu saí de casa cedo, fui o primeiro lá chegar. Passou poucos minutos, eu escutei o doutor me chamar. Eu entrei no consultório e ele já veio me cumprimentar e disse o que aconteceu, Hermindo. E em que eu posso te ajudar? Eu contei tudo para ele e disse, calma, não precisa preocupar. Aqui não tem remédio nenhum para você tomar. Você vai correr ou caminhar. É para isso e eu guardei tudo o que ele me disse. E até hoje eu nem tenho vontade de parar. E é para isso que eu quero te convidar. Então é isso aí, vamos lá? Vamos lá. As duas parceiras do alongamento, a esposa e uma amiga do casal, acompanharam o maratonista somente nos primeiros metros. Daí para frente, ele segue o desafio solitário. Rapidamente, a cidade onde nasceu vai ficando para trás. Sr. Hermínio pega a MGC 418 sentido Ananuc. O sol forte, as subidas e descidas não parecem incomodar o atleta, que se mostra cada vez mais à vontade com o percurso. Em menos de duas horas, ele completa o desafio, aos 81 anos de idade. Foi descansado. Foi descansado? Foi. Porque acho que vocês ainda não sabem disso, mas você vai saber que a cordinha curta, ela cansa mais. E a mais longa, dá tempo você fazer as matemáticas do ritmo, dos braços, desenrolamento dos pés, a hora que muda, a hora que desce, quando sobe. Dá tempo para tudo que você vai passar, em aclive e declive. E já a corridinha, 200 metros por exemplo, você estoura e faz pouca coisa. Então foi tranquilo. Uma hora e cinquenta, está bom demais. Além do médico, que já orientou ele, ele faz uma caminhadinha também que ajuda. Caminha o tantinho que ele aguenta, né? Não é sair correndo sem mais nem menos. Vai, na frente da casa, conta 10 casas para lá, 10 para cá, chega no seu portão, parece que não está bem, entra. Mas amanhã ou depois, já quebra um galho, já começa a ir mais longe. Eu aconselho. Mudou. Minha pressão ia até 20. Aí agora ela é 12, 13, está bom demais. 81 anos, né? O meu longão, a maior distância que a gente fala, que é longão, eu faço com duas horas e meia. Descansado. Você viu que de serra aqui, minha tranquilidade já começou a voltar de tudo, né? De serra aqui, uma hora e cinquenta. Então está tudo bem. Então eu te aconselho. Sai de casa, faz uma caminhadinha, né? Não sai correndo não. Mais ou menos. Vai continuar correndo. Quando tiver uma corrida escrita, aí você faz o seguinte. Escreve. E daí? Escreve, pega o seu kit, que é uma blusa e tal, que é o negócio todo. E vai para a largada. Chega lá, os outros saem correndo, sem mais nem menos. Você vai até ali. O máximo que pode e pode parar. Não tem nada a ver, não. Aí você vai tomando gosto. Vai tomando gosto até você chegar lá. O Jornal do Vale de hoje fica por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência, pela companhia. Até a próxima edição. O Jornal do Vale de hoje fica por aqui.